Nós achamos que é muito importante para os jogadores que fazem parte da comunidade e o Cambridge School está a oferecer este protocolo durante mais de 15 anos e achamos que os jogadores vão precisar falar línguas quando eles estão nos clubes, pode ser em qualquer lado da Europa, estamos a oferecer inglês, francês e alemão para os jogadores durante o verão e acho que é uma boa oportunidade para quem não tem formação destas línguas, tem esta oportunidade connosco. A Cambridge School oferece aos jogadores do estágio durante o mês de agosto e setembro a possibilidade de fazerem um curso intensivo em inglês, francês ou alemão. Já dezenas de jogadores aproveitaram essa oportunidade e espero que também este ano suceda ao mesmo. Aliás, o Nuno Campos, o treinador, já disse que vai fazer o curso de alemão. A mensagem que eu quero deixar é de agradecimento na pessoa do Adrian Mater ao Cambridge School por ajudar a capacitar os jogadores portugueses, nomeadamente numa ferramenta fundamental para o jogador que é uma língua estrangeira, dominar uma língua estrangeira. Legenda Adriana Zanotto